Salve galera, Douglas Panetinará com mais um vídeo aqui para o canal de Blast Day. E galera, desta vez aqui eu vou trazer para vocês aqui a conclusão desses boss, tá? Vou fazer a eliminação deles aqui para a gente ver quantos pontos que a gente vai conseguir em cada um, tá? Aqui no contrabando aqui e tudo mais, vamos ver quantos pontos eles vão dropar. Eu estou mandando com as armas bem full aqui, eu vou colar passos, não vou gastar essas armas não, só quero mostrar para vocês aqui a pontuação que esses boss vai trazer e eu vou abrir live daqui a pouco lá na Twitch, tá? Então eu vou estar fazendo esses procedimentos junto com vocês em live. Então se você está chegando no canal através deste vídeo aí, vou fazer um sorteio também de gift card pingão aí, beleza? Lá na Twitch, lá então já se inscreva lá, assina lá para você não perder, beleza? Vou fazer a eliminação do Capador Cego aqui rapidão para a gente ver quantos pontos ele vai dropar. Aqui o Auto Cura, beleza. Eu acho que o bug que tinha aqui nele já era, né mano? Eu enchei a vida aqui, peraí. Eita, eu acho que o bug que tinha nele já era, né? Não está mais travando, ele estava fechando na parede, cara. Estava ruim para caramba isso daí. Vamos lá, opa. Vamos lançar granadas, vamos lançar granadas até uma hora. Beleza, ó. Vou encher a vida aqui, pronto. Já vamos atrair qualquer canto aqui, ó. Já vou matar ele, ó. Acho que eu mato com as caseras, mas é pelo menos fácil, velho. Vamos lá. Pronto, encheu. Vai lá, faz o samba dele aí, ó. E aí esse cara faz o trabalho dela. Você já fez a eliminação. Ó, muito rápido. O Caçador Cego dropou 200 pontos. E olha, ele dropou a cabeça também, tá galera? Então, 200 pontos está dropando o Caçador Cego. Se não me engano, acho que era 200 pontos na temporada anterior. Alguma coisa assim, certo? Agora vou lá na bruxa. Vou colar pasta aqui, tá? E vou lá na bruxa. Beleza, então galera. Chegamos aqui na bruxa aqui, ó. Vou fazer a eliminação dela tudo aqui. Esses carinhas que estão aqui. Eu vou explodir aquele casulo ali, mano. Fica vindo um monte de zumbi nesses casulos aqui. Atrapalha, tá? Vindo aqui, mano. Já detonou com esses casulos aqui. Vamos misturar eles logo. É muito zumbi, mano. Mesmo gastando as armas aqui, fica chato, tá? Ou se tiver aquela shotgun, né? Que dispara o propaganda, que aí já mata os zumbis toda vez. Eu não postei ela aqui. A eliminação dele tudo aqui. Opa. Para não ficar atrapalhando a gente também aqui pelo mapa. Nem precisa fazer a eliminação dele, né? Deixa eu... Estourar esse outro casulo aqui. Beleza. Agora não vai atrapalhar mais a gente esses casulos aí doidos aqui, não, mano. Agora só fazer a eliminação da bruxa. Cadê ela? A arma mesmo, tá, galera? Dentro de lá. Eu vou circular aqui para ela... Para não ficar arrancando muito dano. Beleza? Olha lá, ela já vai gritar. Vai chamar os amiguinhos dela, tá vendo? Como a gente não estourou os casulos, galera, aí fica bem mais simples, tá? Vou colocar aqui a... Vou botar um doente. Beleza? Mais um lobo. Usar um pouquinho aqui da escarna. Beleza. Agora lembrar que eu não estou gastando, digamos, essas armas aqui. Estou mostrando para vocês, tá? Depois eu colo pasta e vou para o próximo mapa. Depois eu vou fazer isso aqui no modo econômico, tá? Deixa eu até colocar a altura. Ah, mano. Esqueci aquela... Ela grita com o T-500. Tá, hein, cara? Beleza? Mano, esse cara é muito ignorante, cara. Vai lá, deu logo um abraço. Perfeito. 250 pontos, tá? Então a bruxa está dropando mais pontos que o caçador cego, viu? 250 pontos fora os outros zumbis, mano. Se você for matar os zumbis que saem da horda, vai dropar muito mais pontos ainda, tá? Se você tiver aquela shotgun lá de calibre disparado, dá para fazer a eliminação deles bem mais simples. Beleza? Então agora vamos para o próximo aqui. Eu vou colar pasta aqui rapidinho. Beleza, galera. Chegamos aqui, ó. Eu já estou até fazendo o segundo ader aqui várias vezes, tá? Vou colocar aqui uma SCAR. Dá para pegar bastante pontos aqui. Eu ia mostrar só no boss, galera. Mas vamos já... Desde aqui... Para vocês verem mais ou menos quantos pontos também dá aqui os inimigos, tá? Já. Espera. Beleza. Indo. Vamos bem rapidinho aqui, tá, galera? Pode SCAR mesmo. Vai ser rápido. Beleza. Os parasitas não teve nem chance aqui, tá? Aqui. Opa. Colocou escudo. Colocou escudo. Caramba. O pior é que é logo aquele carinha aqui que solta. Solta aí agora. Solta aí. Toma. Não botava com a faca, né? Pronto. Vamos colocar a SCAR aqui de novo. Beleza. Vou, mano, vou meter bala aqui em todo mundo, tá, galera? Eu quero mostrar só os pontos do boss, né? Beleza. Já se foi esses aqui também. Muito rápido, né, galera? Com essas armas aqui. Aí com as armas apelona, eu... Eu desativei esse negócio, então o Zumbino vai sair. Beleza. Combate que é que ele explode, mano. Ele trava no 1%, tá, galera? Por isso que eu tô deixando ele explodir. Se você tiver a Glockzinha lá... É, mesmo assim, ele... Ele não dropa o ponto, né? Infelizmente. Vamos aqui. Vamos colocar o kit aqui em todo mundo. Vamos de PSS agora. Beleza. Chegando já lá. Beleza. Beleza. Esse daí nem deu tempo de explodir, tá? Já era. Pode não tacar da escada aqui, ó. Tem enrolation pra você, mano. Pra esse mutineiro aqui ficar atrasando a nossa vida. Já era. Atrás desses aqui. Opa. Nossa. Beleza. Já foi feita a eliminação. O Zumbi foi feio ali, hein? Outro aqui. Já era. Bombástico. Deixa eu sair daqui pra ele explodir. Perfeito. Chegamos no boss, tá, galera? Deixa eu colocar logo a escada aqui, mano. Que eu não quero. Beleza. Vamos tentar fazer o mais rápido possível aqui, tá? Aqui a máscara. Deixa eu pegar a máscara lá em cima. Ok. Já vamos nesse daqui. Já era. Nossa, mano. Esse cara faz muito barulho, velho. Aqui. 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 O mutineiro foi detonado. Agora o boss, tá? Terminação do boss. Tenta chamar a atenção dele aqui pro outro bichinho, ó. O espiru, tá, ó. Que é aquele ataque o espiru, ó. Então, beleza. Acabou a arma aqui. Vamos colocar... Isso aqui. Eita. Abri aqui sem querer. Quase eu morro, hein? Eu aperto o botão errado. Beleza? Quantos pontos? 250 pontos também. Provavelmente os outros boss vão dropar mais ou menos a mesma quantidade de pontos, tá, galera? A mesma coisa do cego. 250 pontos. Então, aqui no bunker bravo, pra fazer a eliminação deles, é essa daí, tá? Fora que os outros zumbis aqui, eles dropam bastante. Então, vou colar a pasta aqui pro próximo local agora. Beleza, galera? Chegamos aqui no laboratório, tá? Vamos fazer a eliminação agora do boss do laboratório. Ver se ele vai ser pancada, tá? Traz eles pra cá, ó. Faz tempo que eu não limpo esse boss aqui, mano. Beleza. Traz eles pra cá. Eita, lá, já. Quase me acertou aqui, certo? Problema não. Eita, me ponteou. Caraca, quase me ferrei aqui agora. É que some, né, mano? Às vezes a imagem dele. Aí já viu, né? Vou colocar o tracar aqui. Beleza. Matar ele pra cá, galera. Matar ele pra cá, ó. Porque vai vir aquele parasita ali, ó. Vem pra cá, meu filho. Beleza. Pronto. Fazer a eliminação do parasita aqui. Opa. Beleza. O parasita aqui é chato pra caramba, velho. Pronto. Já foi feita a eliminação. Vamos vir pra cá. Beleza. Traz esse aqui. Também. Eita, pega. Ixi, tontinho. Beleza. Deixa eu colocar aqui outra arma. Eu não quero... Prontinho. 300 pontos ele dropou, hein, galera. 300 pontos. Mas só que vocês viram, né, mano? O boss daqui, ele é pancada, velho. É pancada o boss daqui, mas dropou 300 pontos. Até agora foi o boss que dropou mais, tá? Então eu vou colar a pasta aqui e vou no próximo local. Vamos lá. Galera, o próximo boss será aqui no hotel, tá? Vou colocar aqui o botijão aqui. Um boss, digamos, né? Tem a lacrimosa ali. Ela dropa ponto interessante aqui até, né? Eu acho que, se eu não me engano, é 50 pontos. Vamos ver aqui. Vamos ver a lacrimosa essa daqui, tá, galera? Eu não vi que nem uma arma branca. 50 pontos. 50 pontos. Então tá bom, tá, galera? 50 pontos você consegue aqui no hotel. Tá bem rapidinho ali. Essa lacrimosa ali é um mini boss, né? Que tem aqui. E por último, vamos lá na fazenda. Beleza. Chegamos aqui na fazenda aqui, tá, galera? Opa. O arrebentador é tranquilo, tá? Eu tô mostrando as armas aqui mesmo, só pra gente ter a pontuação. A invasor me viu, mano. Morreu. Ah, ninguém manda me ver. Terminação de todos os zumbis aqui. Beleza. Agora vamos lá no arrebentador, mano. Vou pegar o lança-granadas aqui, ó. Usei tanta escara hoje. Ele vindo aqui, ó. Opa, ele acertou. 150 pontos. É, fraquinho até, tá, galera? Então, esses foram todos os boss aí, né? Que a gente conseguiu aí. Ficou faltando alguns, né? Ficou faltando lá do terceiro andar e tudo mais. Mas praticamente é a mesma coisa. Ficou faltando também o Big One. Mas o Big One, quem vai matar o Big One, né, galera? Não compensa matar o Big One na última temporada. Se eu não me engano, dropou 110 pontos, alguma coisa assim. Ele devia dropar uns 300 pontos. Mesmo assim, ainda não compensaria estar fazendo a eliminação dele, tá, galera? Então, galera, se você gostou aí do vídeo, ó. Já se inscreva. Seja bem-vindo, marque as notificações também. Não esqueça de deixar seu likezão aí, pois tem um trabalhão danado aqui estar gravando esse vídeo, beleza? Então, tamo junto. Um grande abraço e fui! Tem vídeo aqui de como pegar a moto, hein? Vai lá, assiste lá. Na descrição tem a playlist completa aí da temporada 17.